Toma, 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 toma Pelo uou, 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 uou Triga cinco segundos e ele Pistole, três, dois, um Entro no vento e na auto, por isso que eu chego pra interagir Quando eu batalho com você, amigo, eu não preciso te diminuir Só que eu não falo sobre o seu sexo, nem sobre sua inteligência Eu gosto da minha capacidade e toda a minha competência Não existe divergência entre nós Porque o que goa nesse beat é a nossa voz E se a rua é nós, isso é sobre sentimento Não é sobre falar, sobre sinta e aqui dentro Eu sinto o que eu falo, eu vim pra transmitir E essa é a minha história, assim que eu sou um MC Pois eu falo sobre mim, cê já deu pra perceber Ninguém vai prestar atenção se eu falar sobre você Triga cinco segundos e o direito de resposta desse Sofia Você fala que não precisa falar do meu sexo, por isso não aponta o dedo Fala que não tem divergência entre nós Só que hoje você que volta mais cedo Acho engraçado cê disse agora que não aponta o dedo na improvisação Só que eu também não aponto, essa é a minha forma Isso é a minha liberdade de expressão Por isso agora eu entendo o que você fala que cê não vai falar de mim Mas desse jeito a Sofia, ela chega dessa forma que ela casa o teu fim Ela precisa vir falar de mim Só que eu não abaixo a minha moral Quero ditado se quiser falar Que fale bem ou então fale mal Eu não me importo, sabe que agora esse espaço é nosso Não precisa falar meu nome Você não precisa vir aqui falar meu nome, pode pá Mas desse é a forma que eu venho e eu quero te atacar Se cê não falar meu nome, agora não se esqueça Não precisa falar meu nome, abaixa sua cabeça Deu me gostar do cu, que ficou, foi ofendido Então se acostuma que hoje tu tá fudido Ele ficou bolado, agora aliado Veio com a derrota e já vai sair frustrado Então pode ficar bem cabisbaixo, mano Cê sabe que agora a Sofia, ela chega te espantando Se cê fica bolado, aqui cê se fudeu Cê que leva pro pessoal, aí o problema não é meu E é dessa forma que eu chego nessa pista Olha só, cê não falou de gênero e eu nem preciso ganhar te falando de machista Você falou que não precisa vir chamar de machista na brisa Eu digo no flow, claro que cê não precisa Porque eu sou um cara racional e às vezes não sou Mas todo mundo tem um lado que é machista Essa é a qualidade Todos erramos e acertamos É assim que vive essa sociedade Só que cê Deus deu tapar no meu peito Isso é coisa que não é pra fazer Porque geral ia me criticar se fosse eu que fizesse isso com você Você falou que eu não sinto é seu nome Desculpa, você não entendeu Fale bem ou fale mal Vou falar, você perdeu Você tá entendendo que é capacidade, eu rimo com velocidade Quando tem limite, você não me atacou e nem respondeu bem A única coisa que você fez bem foi utilizar o beat Falei, eu rimo com velocidade Falei, feijó, feijó, Eduardo Moreno Falei, carai, esse nome é nome de jogador Quem foi sorteado com a premiação Que eu ainda não Sei o que que é Procura a tia Alessandro Pode ser um Rambo É um cachorro quente Eduardo Moreno, tá ele? Eduardo Moreno é quem? Cadê Eduardo Moreno? Eduardo Moreno Eduardo Moreno Caralho Moreno Atenção Bora, bora Vai na final, aí você fica Se tiver com fome E assinou ali, você espera Vou esperar o terceiro Depois eu falo Quem começa? ZN começa diretamente de Olinda Olinda, quer falar Diretamente de Olinda Perambuco Lá não tem salteiro não, pô Tem Vinícius ZN Como a satisfação Tu pareceu O Zulusão Lá no mar de monstro Então demonstra Do meu lado esquerdo Que tá bem nas rimas Tá ligado Que você Chia Do meu atleta Sofia Cê bem fudeu Vamos que vamos Ainda bem que nós é que Vamos ativa Com flash Com flash Cadê o flash? Tem flash também É batalha É terceiro round Ficam bem no sound É batalha É batalha Bate volta O atago do recorde Abra bem É o que? ZANGE Batalha bate volta O atago do recorde Abra bem É o que? ZANGE E vem no hall Oh, oh É batalha Do hall Oh, oh Olha que aparelho É no hall Oh, oh E vem Vem sair em 3 2 1 RIMA Tá surrima bacana Você vai sentir o drama Porque aqui é o negro Que bota o teu nome na lama Hoje o milagre vai ser Tipo de Jesus E você vai receber Sem a mulher samaritana Mano, cê tá percebendo A minha praticidade Que eu rimo alegre Esse brinde Dá as felicidade Só que isso é circunstância Já deu pra perceber O momento alegre pra mim Vai ser o triste pra você Vai ser triste pra mim Mas aqui não fala nada Você fala de samaritana Nessa parada Eu acho engraçado O altar fala de Jesus Mas explica quem veio Pro mundo aqui Já dando a luz Então É isso que você não entende Que o meu fixeiro agora Ele é sempre pra frente Eu não sou samaritana Agora na parada Não sou samaritana E muito menos prendada Você falou que não é prendada Eu sigo o legado Não disse que cê é prendada Batalha é um aprendizado Quem dá luz pro mundo É arte de fim Eu traduzo pelo ouvido E ele vem reproduzir Realmente é prendizado Aqui cê é moleque Por isso a Sofia te mata Que não conteste Cê é aprendizado Aqui cê vai além Não esquece que cê apanha E aprende assim também Claro que eu já apanhei Por isso que eu melhorei Todo dia eu fui escravo Hoje eu mereço ser rei Porque eu apanhei ontem Na minha trajetória Aprendi a oferecer amor Então eu não te bato agora Cê não me bate agora Mas esse que é o intuito Por isso a sua rima Que ela não passar de muito Se você não me bate Então fica tranquilo Que a Sofia não te bate Eu somente te aniquilo Cê falou que me aniquila Na potência Só que as lembranças São minha palavra Que vivem na existência Falou que me aniquila Eu prossego sã Se o meu sonho morrer O sonhador nasce amanhã O sonhador nasce amanhã Essa é a sua trajetória Mas a minha palavra Sempre foi a minha história Eu me garanto nisso E não fico na memória Eu prefiro isso Do que me perder na trajetória Mas essa rima Ela foi fraca Cê falou de trajetória Todo dia a gente apanha Tem luta e também tem glória É somente a nossa cabeça Eu sigo sã Pois a morte que vem hoje É uma vida amanhã É uma vida amanhã Por isso eu ressuscito Mas dessa forma a rap Com certeza eu não minto Eu não quero morrer Dessa forma eu sobrevivo Porque toda essa vivência Já dá pra escrever um livro Palmas pra batalha Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Rap nacional é o rap que é chave E é assim que a gente faz Mano, batalha do nome Cê se não comode Batalha do nome É a batalha do nome Batalha do nome É a batalha do nome É a batalha do nome É a batalha do nome Batalha do nome Aê, uma palma de palma Pra essa final, mano Vídeo ZN, Sofia O Nordeste e o Sol Aqui em nossa casa Máximo respeito Pra fazer essa conexão Interestadual Batalhaço, Feijão Batalhaço Batalhaço, galera Já puxa os gritos aí Pra saber quem ganhou Seguinte, família Vamos lá É a final Voltem com juízo e responsabilidade Quem gostou das rimas da minha mano Sofia, faça barulho Diferentemente que acho que quem levou foi meu mano Vinícius ZN, faz barulho Vamos confirmar Vinícius ZN Sofia Sofia, grande campeã da noite Porra, Feijão é campeão aí, mano Máximo respeito Bota um beat aí Maravilhoso Não, vamos tirar foto primeiro, né Vamos tirar foto primeiro Chega pra cá Chega pra cá Vamos tirar foto Aqui fica todo mundo Cola aqui, cola aqui, Geraldo Não vai embora não Vamos embora Que foi o 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 que foi.